Ele lavou de frente, com uma lua tão linda, reflexo na lua, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu falei, é lindo, né, gente? O lado do lado de casa, já está mais acostumado. Eu falei, é lindo, né? Ele falou, rapaz, sabe o que me deu? De uma saudade. Eu falei, saudade de quem? Do que, gente? De ninguém, de nada, só a saudade. Saudade, você te quer que está saudade? Aí eu falei, puxa, estudar uma música, vamos fazer uma música, aquela coisa, né? Aí ele já pegou e falou assim, e Betânia vai adorar. Então, sentamos, nus, porém, vestidos, no sofá, no papel, caneta, violão, passo pela mão pra cá, passo pela mão pra cá. Não, peraí, que tipo, entende, Betânia. Tudo era Betânia, o que ele fez era Betânia. Não, Betânia não vai cantar, escolha esse negócio. E assim fomos, até que, enfim, Betânia gravou, o que tornou a canção, assim, imediatamente um clássico, né? E comecei a fazer e perguntar, o que a gente coloca, assim, pra começar, escreve saudade. Falei, e aí? E aí a lua brilha no povo, de primeira expressão. Falei, e agora? Escreve saudade de novo. Enrolando um pouquinho. E aí foi. Saudade, a lua brilha na lua. Saudade, a luz que sobra da pessoa. Saudade, igual farol, engana o mar e imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento me traz. Saudade, o som do tempo que ressoura. Saudade, o céu cinzento agarou. Saudade, desigual, nunca termina no final. Saudade, eterno fim, cartaz. Saudade, o coração cinzento agarou. A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade, fogo frio. Quem foge da saudade, preso por um fim. Se afoga em outras águas Mas o lixo não rir Uh, uh, uh Saudade a lua brilha na lagoa Saudade a luz que sobra da pessoa Saudade igual farol Engana o mar e imita o sol Saudade e saudor que o vento traz Saudade o sumo tempo que soa Saudade o céu cinzento Pagador Saudade desigual Nunca termina um final Saudade é terra e frio em cartaz A casa da saudade é o vazio O agazo da saudade é o fogo frio Quem foge da saudade é o puro Se afoga em outras águas Mais no mesmo rio Se afoga em outras águas Mais no mesmo rio Se afoga em outras águas Saudade Mas no mesmo rio Saudade Obrigado.